Eu eliminei 18 quilos já, a gente emagrece no Pense Leve, leve, porque trabalha a nossa mente, transforma a nossa forma de pensar, muda a nossa forma de pensar e agir. O que mudou na minha vida foi o que me trouxe muito, muito mais saúde. Hoje eu consigo limpar toda a minha casa, que eu não fazia isso há anos, tá? E há muitos anos que eu tinha que pagar alguém para limpar a minha casa, porque eu não conseguia, porque eu tenho fibromialgia, a técnica que a GENUS ensina faz nós emagrecer, faz nós permanecer magros para sempre. E é isso que eu procurava, porque eu já havia feito uma bariátrica e voltei a engordar tudo de novo. Acredite porque dá certo. Eu acreditei. E deu, e dá. E só quem entrar vai saber o quão maravilhoso é o Pense Leve, O quão maravilhoso é eliminar peso sem sofrimento. O quão maravilhoso é ser leve para sempre.